Olá, boa tarde! Cá estamos na terceira semana poderosa destas 52 semanas poderosas. Na verdade, este vídeo era partilhido para o ar no domingo mas não houve oportunidade de o lançar e, portanto, vou-te falar hoje da falta que a falta faz ou, por outra, da falta que não nos deveria fazer a falta. Ora, que mensagem é que eu te quero trazer hoje? O que é que eu te quero fazer refletir? Muitas vezes nós vivemos com a sensação constante de que nos falta alguma coisa, de que nos falta o carro perfeito para sermos felizes, a casa perfeita para sermos felizes, o emprego perfeito para sermos felizes, o parceiro de vida perfeito para sermos felizes e parece que está sempre, sempre a faltar alguma coisa. E essa falta que tanta falta aparentemente nos faz é, na maioria dos casos, responsável pela nossa infelicidade. Na verdade, eu acredito que quando não conseguimos ser felizes sem aquilo que achamos que nos faz falta, aquilo que achamos que nos faz falta também não nos vai fazer felizes. Isto porque a felicidade não está nem em coisas, nem em pessoas externas a ti. A tua felicidade está efetivamente em ti independentemente das circunstâncias, sejam elas materiais, sejam elas de estilo de vida, sejam elas das pessoas que tens à tua volta. A tua felicidade depende não de conseguires essa coisa, de conseguires esse resultado, de chegares a esse determinado momento e sim de conseguires ser feliz agora, com as circunstâncias que tens hoje. Porque esse vazio que tu sentes, que te faz acreditar constantemente que vais ser feliz quando, que vais ser feliz se, que vais ser feliz se esta ou aquela pessoa te tratar desta ou daquela maneira, que vais ser feliz no momento em que tiveres menos 2 quilos ou que tiveres mais 1 milhão de euros, isso não vai de facto acontecer. E a abundância na nossa vida, a prosperidade na nossa vida, também vem quando nós conseguimos aceitar ser felizes com as condições que temos hoje. Porque quando nós somos felizes com as condições que temos hoje, nós vamos atrair coisas absolutamente maravilhosas para a nossa vida. Nós vamos ser, muito mais facilmente, a pessoa capaz de concretizar esse feito que tu tanto ambicionas, de ter ao nosso lado essa pessoa que tanto gostaríamos de ter, de criar essas condições fabulosas com as quais sonhamos e que hoje em dia pensamos que é aquilo que nos falta para sermos felizes. Portanto, escolhemos ser felizes agora com o que temos hoje para criarmos essa realidade que tanto queremos viver. Quem está aí desse lado? Quem é que me quer deixar algum tipo de pergunta, algum tipo de comentário a esta reflexão ou a esta partilha? porque no fundo eu estou a entregar-te a esta reflexão já toda ela embrulhada, mas eu quero que tu a desembrulhes e que te questiones. Que te questiones que falta é que te faz o que tu sentes que te faz falta. E que te questiones se te faz efetivamente falta ou se o que te faz falta mesmo é decidir ser feliz agora. Bem, ninguém me deixa perguntas, ninguém me deixa nenhum tipo de questão. Estava à espera que me atacassem por esta quase afirmação absoluta. Pronto, não tenho nenhum comentário para já, mas fico a aguardar os vossos comentários a esta reflexão sobre a falta que a falta nos faz. Até à quarta semana. O quarto vídeo da quarta semana vai ser esta semana. Vai ser esta sexta-feira de manhã. Portanto, estejam atentos. Antes do meio-dia estará no ar o vídeo da quarta semana poderosa. Vamos abordar outro tema. E, ah, falta-me partilhar um dos motivos pelos quais me ocorreu esta reflexão. E passou-me esta partilha porque passou, de facto, o momento em que este vídeo era para ter ido para o ar. Sexta-feira foi a Black Friday. E nesta sexta-feira e nos dias seguintes, durante todo o fim de semana, não só houve muitas lojas por esse mundo fora, não só lojas, mas muitos negócios por esse mundo fora estiveram a lançar promoções, como além disto ter acontecido, houve uma espécie de controvérsia em todas as redes sociais. Entre quem aproveitou ao máximo a Black Friday para fazer compras e estava chitadíssimo e super entusiasmado e quem criticava toda esta euforia da Black Friday. E, de facto, esta ideia ou a ideia do tema desta terceira semana vem precisamente de toda esta historia à volta da Black Friday. Porque, muitas vezes, esta nossa corrida ou esta corrida desenfriada, esta necessidade de consumismo desenfriado que tanto vemos na nossa sociedade nestas alturas específicas, vem muito na linha desta falta. Falta-me aquele televisor, faltam-me aquelas botas, parece que nos falta, que as coisas nos fazem tanto a falta como o ar que respiramos. E foi daí que me veio esta reflexão sobre a falta, que a falta de bens materiais ou a falta de estímulos externos nos fazem, nos faz ou não? Bem, está lançada a questão, está lançado o desafio, está lançada a reflexão, agora conto com os vossos comentários nos próximos dias. Até sexta!